Bola vem com o Igor, tira de lá, bola sobra com o Júnior Carpina, manda a Trivela, manda pra corrida, lá vem o Náutico, sai do gol Felipe, Felipe é driblado, lá vem a equipe do Virrubra, olha a chegada, posicionou, parou, levantamento na área, sobrou o Júnior Carpina! Gol do Náutico, empata o jogo diretamente aqui dos aflitos agora rapaz, o Retro tem um, o Náutico também tem um, Baba Marcos, saiu o primeiro gol, Alvin Rubro saiu o primeiro gol, é uma infelicidade que acontece aqui nos aflitos, a equipe do Retro estava muito melhor nesses 10 primeiros minutos.